Agora você vai conhecer a história de um atleta amazonense que vai disputar o 17º Campeonato Nacional de Golfe no Rio de Janeiro. O talento e a dedicação desse esportista impressionam colegas e adversários. O golfe é considerado um esporte de elite. Os escoceses já o praticavam por volta do ano de 1400. Denilson é um promissor golfista, mas ele vem de família humilde. Nasceu em Nova Olinda do Norte, a 126 quilômetros da capital Manaus. Nunca foi sócio de nenhum clube de golfe, nem tem tradição alguma com o esporte. Então como ele conseguiu chegar até aqui? Ele nos conta que começou a trabalhar como cad, aqueles ajudantes que levam os equipamentos dos atletas para cima e para baixo. Denilson aprendeu as técnicas apenas observando. Só observando, aí eu comecei a praticar. Aí com pouco tempo eu já estava batendo as bolas. O ex-cad se destacou tanto entre os sócios do clube que em dois anos conseguiu uma vaga para disputar um dos maiores campeonatos de golfe do Brasil no Rio de Janeiro. Pela primeira vez que vai um jogador aqui do Norte, entendeu? Representar o Amazonas lá. O Denilson agora se dedica mais aos treinos e às aulas. O trabalho que antes ele fazia agora é com o Diego, que é o cad do Denilson. Para você, ele é um grande espelho, né? Verdade, né? O Denilson é um espelho não só para mim, como para todos os cad que estamos reunidos aqui, torcendo por ele, que vai participar desse primeiro campeonato brasileiro de golfe no Rio de Janeiro. E nós estamos unidos aí para a torcida para ele, né? Esperando que ele consiga esse título e traga para o nosso estado do Amazonas aqui. Diego agora é quem tem todo o trabalho de cuidar dos equipamentos. São 14 tacos, um para cada tipo de modalidade. E além de treinar, Denilson passou a ministrar aulas de golfe para iniciantes. João Neto sempre se sentiu atraído ao esporte. Eu tinha vontade de poder jogar golfe, até que conheci o Denilson, ele disse que trabalhava no campo de golfe e me convidou para vir. Então foi aquele negócio, amou a primeira vista, né? O presidente do clube disse que a história de Denilson serve de exemplo para todos os cads que um dia sonham em largar o carrinho e ser protagonistas do golfe no gramado. E hoje o handicap do Denilson é considerado um dos melhores do campo. Talvez até melhor que o melhor jogador de campo hoje.